Fala meu povo gadrístico, tudo bem com vocês? Tudo chico, tudo jóia? Eu quero agradecer primeiro pelos likes, pelos comentários, pelos negócios que vocês fazem no vídeo, ok? Obrigado também por nós passando aí dos dois me inscrito, né? E obrigado a todos que são inscritos do canal do Gori. Eu sou o Dr. Gori e estou aqui para mais um vídeo, esse vídeo interessante, tá? Esse vídeo nós vamos falar de uma coisa legal, assim, não é, é e não é, né? Depende. Eu estou usando óculos, eu sempre uso esse óculos aqui, né? O óculos do Gori, querido. Então, vocês sabem que esse óculos é um óculos que eu uso só para fazer os vídeos, esse óculos não tem nada a ver. Tanto é que é um óculos meio pirata, já está tudo riscado também, já está tudo coisado, mas enfim, é isso daí. Eu estou usando óculos, é. E aí vem a pergunta. Tem gente que gosta, tem gente que quer, tem gente que não quer, tem gente que não gosta e usa faz muito tempo, tem gente que usa pouco tempo e já gosta, enfim, esse é o negócio. Aí eu queria falar para vocês, primeiro nesse vídeo eu queria agradecer o Dr. Raul, primeiro o Reginaldo, depois o Dr. Raul, que foi o médico que fez o negócio, o oculista, o oftalmologista que me analisou e falou, olha, vou fazer o óculos e tal, não sei o quê. Lá, vou fazer um óculos multifocal, que você olha em cima de um jeito, no meio do outro e embaixo do outro e tal. Eu falei, ah, não sei o quê, talvez tem gente que não dá certo, tem gente que dá coisa na barriga, porque olha, você vê de um jeito, opa, aí você olha no meio legal, aí você olha em cima mais legal ainda. Mas, enfim, aí eu preciso usar óculos. Estou com 46 anos de idade, geralmente ele diz que, ele falou lá de quanto em quantos tempos o olho da gente vai coisando, dependendo da pessoa, dependendo da pessoa, não. Mas a gente só percebe que a gente não enxerga muito bem quando a gente começa a usar o óculos, claro que o médico receitou para a gente. E, segundamente, terceiramente, ou primeiramente, quero agradecer o Sidney, Sidney Fernandes, meu amigo, que foi quem me presenteou com os óculos que eu uso. Não vou mostrar a ótica não, porque não conheço. Vou mostrar aqui, né, com óculos que eu uso, que estão aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Inclusive, eu vou fazer para vocês uma referência sobre como eu enxergo o negócio de usar óculos, tá? Esses daqui são os meus óculos, posso chegar muito perto, senão vai perder o foco, tá? Então, aqui, são os meus óculos, tá? Eu preferi uma coisa assim, mais coisa, porque fica coisado, ok, ok, ok. Eu estou indo lá para me saber se está dentro do negócio. Então, em cima aqui, eu enxergo de um jeito, aqui do outro jeito, e aqui embaixo do outro jeito. Aqui é para perto, aqui é para longe, aqui eu não sei, ninguém me ama. Então, eu sou mais ou menos assim, eu vou até tirar aqui para vocês terem uma noção de como é que eu fico de óculos, tá? Eu de óculos, eu fico desse jeito. Tá? Eu estou de óculos! Aqui é para mim, tá legal, tá beleza. Espera aí, deixa eu voltar ao normal agora, deixa eu virar agora de novo, uma coisa. Ok, ok, ok! Consegui pôr um pano verde aqui em casa, então está tudo ok. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma referência... Esse vídeo é só para falar para vocês que eu estou usando óculos e, tipo assim... Você não sei, muitas pessoas aí não têm noção, os mais novos, mas se eles veem um vídeo na internet, um vídeo que é antigo, gravado em uma câmera VHS, vocês vão entender, tá? Depois vocês fazem a correlação, vocês fazem o negócio. Mas vou falar para os velhos, para os velhos entenderem. Eu, antes eu enxergava VHS, tá? Eu enxergava VHS, meio embaçado, meio coisado, as cores meias, ninguém me ames. Aí eu coloquei o óculos e imagina, agora eu estou enxergando 4K. Eu estou enxergando 4K agora, tá? Eu sou 4K. Eu estou na visão... Minha visão agora está digital. Chega que você é que nem a do Homem de Ferro, que faz assim, vai, volta, pá, e mais, tudo bem. Então, eu saí do VHS, né? Aquela que a gente gravava... Eu tenho ainda um vídeo em casa, tem muitas fitas, mas a fita cabe... Na versão normal do vídeo, são 2 horas, tá? De tempo, que dá para você gravar as coisas na fita. Aí tem uma versão que estende mais um pouco, você grava 4... Dentro daquelas 2 horas, ela estende um pouco, o mesmo pedaço, grava 4. E aí depois, quando regaça mesmo, se eu usar a fita inteira, a fita que você gravava 2 horas com a qualidade, depois foi para 4 horas, ela grava 6 horas. Então, depois você gravar 6 horas de coisa. A imagem vai ficar que nem eu enxergava antes. Se você gravar nas 2 horas, não vai ficar que nem eu estou enxergando agora, porque agora eu estou enxergando 4K. Mas vai ficar boa, ok? Então, eu só estou falando para vocês que agora eu estou usando óculos, né? Ainda não me adaptei muito bem, que não é, não preciso usar o dia inteiro. Perguntei assim, ô, mas doutor, para dirigir, como que eu vou usar? Eu falo assim, não, você vai sentir a necessidade na medida que o tempo for passando, que você for se acostumando com óculos, vai chegar uma hora que você vai usar direto, ou então não. Que nem se eu sentar perto do computador e estiver muito perto, não dá certo, porque está coisado. Está muito perto ali, eu estou enxergando bem. Agora uma coisa já que está mais longe, uma coisa aqui para mim ler. Olha a luva! Ai, caramba, estou enxergando da hora. Na luva eu não tinha feito o teste ainda. Aqui está meio coisado, aqui está mais da hora. É isso daí. Então, agora eu estou usando óculos, vez ou outra vocês me verão em algumas fotos do Instagram, principalmente, que eu estou usando óculos e é desse jeito que nós estamos. E você, usa óculos? Tem vontade de usar? Já usou? Ah, inclusive, se eu achar a foto alguma, minha mãe tem lá, eu vou ver se eu acho alguma foto da minha mãe. Eu, quando era criança, eu já usei óculos, tá? Eu tinha o quê? 10, 12 anos? Eu usei óculos. Inclusive, eu ficava todo cheio de querer. Porque o óculos meu, a hora que sai no sol, ele ficava desse jeito aqui. E a hora que eu vinha na sombra, aí ele ficava desse jeito aqui, ó. Tá? Então, era assim. O meu óculos, eu esqueci. Tem um nome que fala aí da lente desse jeito, mas eu esqueci como é que é. Então, se eu achar, se eu tiver achado a foto, vocês estão vendo ela aí agora, em vez de ver eu, tá? Agora, se eu não tiver achado, vocês estão vendo eu aqui, dando risada, coisando. Mas, enfim. Esse foi mais um vídeo. Deixa aí nos comentários se você usa óculos, se você já usou, se você tem vontade de usar, se você tá sentindo que a sua vista tá meio coisada. E cuidado que esses óculos da banca aí é pra coisar, hein? Ele vai forçar seu olho de um jeito que a hora que você for usar óculos, você vai ter que usar um óculos mais coisado. Então, a gente fica por aqui. Eu quero, gostaria da sua opinião aí nos comentários. Deixa o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, vê mais uns 2, 3 vídeos aí. Se você gostar, você se inscreve. E faça parte do grupo de Gora e Amigos do meu povo galerístico. Ok? 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 Ok?